Os produtores atendidos nos últimos anos tiveram um grande desafio de se renovar, tanto pelo custo de produção que está cada vez mais alto, pelo mercado cada vez mais exigente e a pandemia veio como um novo desafio ao dia a dia do agricultor. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar para o agricultor como ele pode ter um atendimento do SEBRAE e qual o resultado que ele pode ter, com alguns exemplos práticos. Aqui na propriedade nós trabalhamos com pecuária de leite, produzimos queijo, requeijão, doce de leite. Dia 3 de março, para ser mais preciso, eu pedi demissão do meu serviço. Para minha surpresa, dia 9 ou 10 de março, saiu aquele decreto do governador do estado que era para fechar todos os comércios. Aí fechou tudo isso daí, perdemos já uns 70% do comércio que a gente tinha. Tivemos que arrumar uma alternativa para escoar essa produção, porque a vaca não para de produzir, ela não quer saber se tem coronavírus ou não, ela vai produzir leite. A orientação do próprio Marcelo, pelo SEBRAE, a questão do delivery. Já que as pessoas não podem sair para ir consumir em um estabelecimento, vamos entregar os produtos direto na casa das pessoas. Outro segmento que a gente fez também foi uma parceria com outro produtor daqui da região, o Eduardo, que é do Bencaipira. Nós fizemos uma parceria para que ele também, junto com as entregas deles, vendesse meus produtos também. Depois que teve esse evento da pandemia e que nós começamos a desenvolver o delivery e essa parceria, houve um aumento de 300% nas vendas. Isso daí é fato. Aqui na nossa propriedade a gente produz ovo caipira, que são das aves criadas em sistema caipira. A gente tem em média umas 1.100 galinhas. A gente vendia o produto em empórios, então a gente tinha pouco acesso ao cliente direto. Quando veio a pandemia, eles fecharam, né? Então a gente teve uma queda de uns 70% na saída dos nossos ovos. E a gente começou a optar por entregar para eles, né? Para os clientes diretos aí. E aí quando a gente levava os ovos, as pessoas perguntavam, mas também vende alface? Também vende tomate? Alguma hortaliça, né? Perguntavam. E a gente começou a ver que existia essa demanda e a gente começou a buscar para fazer essa revenda, né? A nossa maior dificuldade nessa transição, né? De vender para o comércio e vender para o cliente direto foi estruturar todo o delivery. Tem aqui perto da gente o Keller, que é o produtor de queijos e doces, que acho que foi o nosso primeiro grande parceiro. E isso é bom para a gente, porque as pessoas chegam até o Bem Caipira querendo várias coisas que a gente não produz. E é bom para eles também, porque eles chegam, apesar de chegarem através da gente, eles chegam através da gente para ter acesso ao produto dele, né? Então a marca dele também fica em evidência. A minha dica para quem está vendo esse vídeo é procurar pelo Sebrae que estiver mais perto de você. E pedir orientação sobre qualquer coisa, porque eu já pensei muitas vezes que o Sebrae não teria respostas para aquele problema. Mas sempre tinha uma indicação, tipo, não necessariamente a resposta propriamente dita. Mas olha, procura o fulano, procura o ciclano, faz esse curso, faz isso daqui que você consegue. Então a orientação por onde traçar o caminho foi, acho que, o principal que o Sebrae trouxe para a gente. Com a pandemia, a maior dificuldade da gente foi ração. A gente teve uma dificuldade muito grande. Até teve uns meses que a gente passou muito apertado, porque não achava milho. A demanda de milho caiu muito. O Sebrae veio, agregou valores. A gente, através do Marcelo, a gente reuniu-se, reuniu-se, fez esse grupo de produtor. E em três meses, cara, foi uma coisa, assim, muito gratificante. Leite de 1,38 em 1,40, com três meses, foi, assim, salto de 20, 30 centavos. Foi de 1,40 para 1,70, de 1,70 para 1,90, em três meses, de 1,90 para 2,25, livre. E foi muito bom por causa disso. Hoje a gente demanda aqui na cidade, todo mundo fica esperando a gente fechar o leite para os produtores, para os outros produtores procurar o laticínio deles, para saber quanto que vai, se eles vão chegar no preço da gente ou vai pagar perto. Então, isso é muito gratificante, porque a gente acaba ajudando a cidade inteira. Isso é uma coisa muito gratificante. O Sebrae veio para agregar tudo isso daí. Procurem o Sebrae. Procurem, porque é mais informação. E, sabe, foi através deles que a gente conseguiu, que a gente conseguiu montar esse grupinho aí, melhorar bastante a vida dos produtores, acho que, daqui de Sabina.